Bem minha gente, hoje eu estou aqui no meu banheiro Então, eu quero mostrar pra vocês aqui que eu tenho o meu banheiro todo decorado com quadros Que eu fiz, né? Olha só, peixinhos, conchinhas, a tábua ali que eu fiz, foi tudo achado por aí, né? Aqui tem essa menina, né? Essa sereia, o meu esposo ama essa sereia demais, né? Aí, ó, foi eu que fiz também, né? Aí, o meu banheiro é tema marítimo, outros peixinhos apaixonados aqui Olha, começa daqui, né? Tem aqui a janelinha, eu fechei porque tá tendo barulho lá fora E aqui temos, aqui, espelho, eu aqui de novo, euzinha Então, aqui, minha mãe fez essa coisa de crochê aqui pra pinturar papel pra pessoa não ficar no aperreio Esse espelho eu achei por aí jogado, tava ele assim com o espelho e tudo, só que eu decorei, né? Eu fiz essa decoração marítima nesse espelho, com conchinhas também lá embaixo e tudo mais Aqui, esse armarinho também é descartado na natureza Eu envelopei todinho ele, aqui deixei esse detalhe da madeira dele Embaixo eu fiz uma sapateira, tem sapatos? Porque você não pode deixar sapatos no quarto por conta que, pronto, chega da rua Tem que colocar numa sapateira fora do quarto, né? Aí eu fiz essa coxinha aí, mas é sapatos que tem aqui, ó Né? E aqui em cima, pra não ficar no aperreio, papéis, higiene e coisa Aí, olha, ninguém se aperreia aqui Aqui, esse quadro também, tudo aqui, madeira reciclável, né? Que eu peguei, eram os quadros feinhos, aí eu fiz a decoração de marítima, né? Aqui também, algodão, cotonete, outro quadro tem mamar Aqui o cavalo marinho, né? Olha que lindo, gente Tudo aqui é o que fiz Esse espelho, de novo eu, ui Ah, espelho pra todo lado, né? Onde eu me viro, eu tenho que arrumar os cabelos, pronto Então, e aqui, eu pintei ali os pegadorzinhos ainda Ainda falta passar umas duas de mão, mas eu vou fazer o vídeo assim mesmo Então, também foi achado por aí A madeirei, né? Madeirei não, envelopei Do outro lado também tá, só que não dá pra filmar lá E aqui também, esse armarinho todo foi envelopado de cima a baixo, né? Aqui, nós temos essa menina linda Também entregando papel higiênico numa mesinha que eu reciclei É cabeceira de cama, mas eu boto a minha menina aí, sentadinha Bonitinha, entregando papel Ninguém fica numa perreira Aqui tem esses, pra colocar a toalhinha de conchinha Olha que bonitinho, gente E vamos para mais quadros Aqui, olha só o que eu fiz também Aproveitei um quadro antigo, feinho Aí eu pintei, fiz tema marítimo Rapidinho, ali meus sabonetes e coisas, como é que chama? Shampoo e tal, tal Isso não interessa Aqui o que interessa é a arte, filho Pinduro roupa, quando vem pro banheiro, né? Ali, troco a roupa, tá ali tudo Esse departamento aqui é do banho Aqui também uma decoraçãozinha com florzinha E tudo Coisa de escovar dente Né? O bidêzinho, que aqui em Portugal existe o bidê Pra lavar as coisas, né? Já faz um negócio ali, vem pra cá Já lava tudo, janeiro e fevereiro Briou, puxava, tá tudo lavadinho, né? Aqui, lá no Brasil, no meu banheiro de lá Tem o chuveirinho, né? Aqui é assim, então pronto, né? Aqui, olha só, né? Pronto Eu amo a minha decoração Né? De marítima Decoração marítima Aqui tem esse Era um vidro de perfume Com essas florzinhas aí Dando um toque todo É que especial E é isso, minha gente Vista Geral agora dos quadros Eu nunca vi um banheiro tão Cheio de quadro Como o meu Eu me inspirei numa menina aí também Pra fazer essa sereia Olha Olha lá Aqui as crianças é que devem gostar Assim, peixinhos pequenininhos, né? Tudo 3D A única coisa que eu comprei aqui Foi aquela telinha ali Baratinha Mas o resto tudo foi reciclado Que eu reciclei É E é isso, minha gente Meu banheiro Todo decorado Com materiais recicláveis E os trabalhos Todos feitos Por mim Espero que tenham gostado Curta, compartilhe Dá o gostei Se inscreva no canal Toquem o sininho Pra receber sempre novas notificações Assim que eu postar cada vídeo novo E fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau